A internet da Claro tá toda turbinada Tem Twitter, Facebook e WhatsApp de graça Se eu tô curtindo na balada, tira o selfie pra postar Vai com bate curtidas, a galera vai compartilhar E no WhatsApp a conversa rola, solta Eu sei de tudo que acontece, corro logo pra retweetar Sem parar Ligação e torpedos gratis pra você A internet da Claro tá toda turbinada Tem Twitter, Facebook e WhatsApp de graça A internet da Claro tá toda turbinada Tem Twitter, Facebook e WhatsApp de graça A internet da Claro tá toda turbinada Tem Twitter, Facebook e WhatsApp de graça A internet da Claro tá toda turbinada Tem Twitter, Facebook e WhatsApp de graça Consulte condições em claro.com.br